Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados na tela da CIC TV, dando início a mais um Viver Bem, falando de saúde, qualidade de vida, de bem-estar. E hoje eu tenho uma perguntinha para você de casa. Você está preparado para uma emergência? Caso alguém se corte, caia ou se machuque, você seria capaz de ajudar? Os procedimentos de primeiro socorro são extremamente úteis para casos de emergências nos quais aguardar um socorro profissional pode significar a perda da vítima, a grávida situação ou mesmo continuidade da dor por um período inviável. Dessa forma, todas as pessoas devem estar preparadas para desempenharem alguns procedimentos básicos de primeiros socorros que podem sim ser determinantes nas chances de salvar a vítima ou minimizar os desconfortos dela. Por isso, o Viver Bem de hoje convidou o sargento Lucas Marques do Corpo de Bombeiros Militar e também a soldado Naira da Silva Leopoldo para nos ajudar, para nos ensinar os procedimentos básicos que todos devem conhecer, que já faz parte da rotina de dia a dia deles, de salvamento. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aqui com a gente. Obrigado. A gente recebe muitos chamados de atendimento em residência. É importante sempre, sempre que a pessoa se deparar com a ocorrência em casa, ela está sempre ligando nos telefones de emergência, 193 que é o bombeiro, 192 que é o SAMU. É o primeiro procedimento sempre, manter a calma, fazer a ligação e depois verificar se pode ajudar a vítima da melhor forma possível. Certo. Então hoje a gente vai tentar ensinar algumas noções básicas para o pessoal de casa, que realmente podem fazer a diferença no tratamento final, no resgate dessa vida, no resultado final daquela ação. Se eu souber como me portar diante de uma situação como essa, de qualquer eventualidade, pode fazer a diferença. Com certeza. Os 10 primeiros minutos numa emergência, principalmente envolvendo parada cardíaca ou outras situações que venham a trazer uma parada respiratória, os primeiros minutos são fundamentais ali para garantir a sobrevivência da pessoa que está passando pelo problema, né? Você chega até com a duplicar a possibilidade de sobrevivência da pessoa. Nós já mostramos em várias ocasiões aqui, através do nosso jornalismo, situações onde, principalmente bebês, né? Eu acho que essa é a situação, uma das mais comuns que nós já registramos, o resgate é bebês engasgados. Acontece com frequência? E eu posso ajudar de alguma forma? Sim, com certeza. Inclusive, eu já trabalhei bastante tempo atendendo lá no 193, como diz, baixador. E é comum a pessoa, a mãe, tem ali, a gente tem aqui a representação do bebê, a Anaira vai fazer. A mãe, ela passa por uma situação, né? Às vezes a criança se engasga com leite, lactante, está começando a comer e se engasga. A mãe entra em desespero, não sabe o que fazer, aí ela liga, o atendente constata a emergência e passa para o bombeiro. Aí, a partir dali, o bombeiro, pelo telefone, ele já consegue indicar para a mãe o procedimento básico que ela deve fazer para tirar o filho da situação de risco. A Anaira vai demonstrar aqui e eu vou falando. Como que eu vou constatar se o bebê está engasgado ou não? Bom, a criança, ela começa com o choro, só que o choro, ele fica intercalado ali, porque começa a faltar o ar da criança, né? Quando a criança é recém-nascida, normalmente vai ser durante a amamentação, ela vai largar o peito, vai começar a chorar e ela começa a ficar cianótica, né? Ela começa a puxar a respiração, a cianótica é ficar roxa, né? Começa a puxar, o choro, ele vai ficando embargado e aí a pessoa pode constatar que ela está engasgada. Ou então, se a criança já estiver comendo comida, ela para, né? Ela começa a cuspir, tenta vomitar, tenta tossir e não consegue. Soledade Naira, eu vou pedir para você mostrar ali então para a nossa câmera 3, demonstrar como é que funcionaria esse primeiro, esse modo de segurar e esse procedimento de salvamento da criança para ajudá-la a desengasgar. Eu vou demonstrar aqui uma manobra básica, né? Para realizar quando ocorrer aí esse engasgo do bebê, né? É algo fácil, simples, mas que consegue salvar uma vida de um bebezinho aí. Certo. O procedimento é bem fácil. A mãe, ela vai segurar o bebê em um braço, inclinar ele ali, sempre de cabeça para baixo, né? Ali na diagonal. Aí ela vai fazer pancadas na forma de J, com essa parte aqui da maior parte intercostal. Ela vai bater, sempre forçando para baixo e para frente. A Naira vai demonstrar aí. O modo de segurar ali o pescocinho também é diferente, né? Tem duas formas de segurar. Você tem que segurar de forma a manter as vias aéreas da criança abertas. Sempre segurar aqui o queixo, manter o queixo seguro, né? Você pode segurar com o polegar e o indicador, ou então com o dedo médio e o indicador. Como que eu vou saber a força dessa batidinha? Ah, isso é muito relativo. Depende do tamanho da criança, né? A mãe, ela vai ter que dosar na hora, mas em tese a pessoa bate com a força média. Porque não pode ser muito fraco, senão não tem efeito, e não pode ser muito forte, senão pode lesionar a criança também. E quantas batidinhas eu vou dar ali nesse formato? O procedimento básico é você dar cinco batidas e verificar se saiu, né? Dar cinco batidas, verifica se saiu, faz uma varredura com o dedo mínimo na criança. Eu posso tentar tirar com o dedo? Isso, pode tentar tirar com o dedo. Se verificar que tá lá, faz uma varredura em forma de seco pra criança, aí volta e tenta de novo. Aí se a criança não conseguir tirar, não sair, aí já passa pra manobra de reanimação cardiopulmonar, porque ela pode entrar em parada respiratória, né? A manobra de reanimação cardiopulmonar é da mesma forma. Se não tiver onde colocar a criança numa superfície firme, segura no braço. Aí a criança tem os mamilos dela, tem a linha intermamilar. É uma linha reta que fica entre os mamilos. Se a gente pudesse, por exemplo, fazer na mesa. Eu tenho aí uma superfície na minha casa, uma mesa pra colocar a criança. Na superfície fica bem mais fácil. Mas a criança, ó, em si, ela vai ter uma cabeça maior em relação ao corpo. Você vai ter que dar uma levantadinha pra via aérea dela abrir, né? Pra manter a boca aberta. Aí entre os mamilos da criança, você traça uma linha reta imaginária. E ali com dois dedos, você faz a compressão cinco vezes. Verifica se tá saindo. Se ela não estiver respirando, você faz uma insuflação. De ar e volta a compressão. Aí mantém esse procedimento ali por dois a cinco minutos. Sempre verificando se saiu o objeto e se a criança tiver parado de respirar, se ela voltou a respirar. Que é o tempo enquanto isso, enquanto o socorro chega, né? Isso. O desengasgo de uma criança é diferente do desengasgo de adulto, né? Ah, desculpa. Tem uma coisa mais importante ainda pra falar. Ah, sim. Se a criança é recém-nascida ou de braço, quando você for fazer uma insuflação, a gente trabalha com o ambu, né? Esse aqui é o adulto, tem o ambu infantil na ambulância. Mas se for necessário você fazer uma insuflação pra criança respirar, você não vai usar o ar do seu pulmão inteiro na criança. Principalmente um recém-nascido. Você pode causar ali um trauma. O que você vai fazer? Você vai usar só o ar das bochechas pra insuflar no peitinho da criança. O desengasgo de um adulto vai ser igual ao desengasgo de uma criança? É completamente diferente. Como que é? No desengasgo do adulto, a gente utiliza uma manobra chamada manobra de Heimlich. Que a gente... No adulto, né? Quando você percebe que ele tá engasgado, como é que ele demonstra? Se ele tá comendo, se ele foi tomar um remédio. Você desengasga mesmo com algum líquido, né? Deu uma bronca-aspiração, ele vai começar a puxar o ar, né? Normalmente a pessoa tenta tirar com a mão aqui, ela aperta. O adulto já consegue sinalizar, né? É, ele faz... Às vezes ele consegue falar. Aí como é que funciona? Eu vou demonstrar aqui na Naira. A pessoa, toda pessoa, ela tem aqui os arcos intercostais da costela, né? E eles se unem aqui. Aqui onde eles se unem, tem uma formação cartilaginosa chamada apêndice estifoide. A gente vai pressionar nesse ponto, nesse ponto com a mão em punho. Você pode fechar o punho assim ou assim. Vai usar essa articulação do polegar e vai fazer o movimento de J, né? Só que isso é com bastante força. Dependendo do adulto, tem que ser com muita força mesmo. Se tiver um forte mais forte... É, se ela for fazer em mim, vai ter que usar toda a força que ela tiver. E faz sempre esse movimento. Em J... Eu estou ali na pessoa fazendo... É, isso. Demonstra aí. Demonstra. Aí, é bem em cima, bem onde termina aqui o osso externo, entendeu? Ela apoia aqui com a perna e dá essa puxada. Bem forte. Porque isso vai fazer... Alavancar e vai fazer com que o objeto, né? O alimento, ele... Isso vai pressionar... Volte. Pronto, tá bom. Tá bom. Isso vai pressionar aqui o diafragma e vai dar um golpe de ar e vai impulsionar ali o objeto que estiver engasgando a pessoa pra fora. Se eu tenho, de repente, uma mesa ou uma cadeira ali com determinada altura pra fazer essa pressão, funciona? Se a pessoa estiver sozinha, funciona, né? Se eu tô sozinha em casa, eu tô me sentindo engasgada, isso vai ajudar. Como que... Ajuda. Seria o posicionamento, mais ou menos. No caso, a pessoa tá sozinha em casa, ela põe a mão pra trás e se joga na mesa. Só que a mesa tem que tá fixa. Por exemplo, essa mesa aqui, né? Aqui a gente não conseguiria. Ela é móvel, mas se você conseguir apoiar ela na parede, uma distância que você não vai causar um outro acidente... Uma cadeira ou uma mesa que eu tivesse mais ou menos na mesma altura pra... Mas tem que bater ali na mesma posição. Alcançar esse ponto que você ensinou. Aham. Certo. E nisso, a massagem ali pra tentar remover vão ser... Quantas tentativas? Em média. Aí no caso do adulto, você vai tentando até conseguir tirar ou então se não conseguir, até chegar ao socorro. Ou então até a perda da consciência. Quando ele entra em perda de consciência, aí passa pro outro procedimento que é a reanimação cardiopulmonar também. Certo. Além do engasgo, né? A gente tem aí sangramentos. Estancar sangramentos. Como eu vou constatar a necessidade de estancar um sangramento? O que eu devo fazer? Ó, os sangramentos são dois tipos, né? Depende também da lesão, de como a pessoa se machuca, né? Às vezes a pessoa se corta com uma faca, né? Faz um corte incisivo. Às vezes a pessoa cai, bate num objeto tipo uma quina de mesa, é romboso. Aí faz um outro tipo de ferimento, né? Aí, dependendo da área atingida e do tipo de vaso que foi atingido. O corpo humano tem dois tipos de vaso. Tem as artérias e as veias. Quando é uma veia, a simples compressão no local, você mantém ali, o sangue vai estancar, vai resolver o problema. Agora, quando é a situação de uma artéria, que é o sangue jorra, né? Aí já é uma situação mais complicada. Mas o procedimento em casa vai ser o mesmo. Ou você faz a compressão em cima do local, você pega aqui, que a gente tem aqui, ó. A gente tem gase. Usa essa gase estéreo, coloca em cima do local que está a artéria. Normalmente vai ser o pulso, braquial. E quais são os pontos comuns para isso? Pulso, braquial, às vezes na jugular ou na femoral, né? Ou então, nas mesmas áreas ali na parte do pé. O pé tem uma parte que passa o pulso ali, perto do tendão de Aquiles. A pessoa coloca, faz a compressão. Tem que fazer a compressão mais forte. Ou por outra, faz a pressão no ponto arterial que seja correspondente na parte superior. Por exemplo, a pessoa acidentalmente cortou o pulso, aí rompeu ali o vaso arterial. Aí a compressão não está funcionando aqui no pulso, eu vou apertar na parte braquial, fazer a compressão na braquial para diminuir o pulso, o sangramento do pulso. Mas são todos os casos de sangramento que eu vou acionar o Corpo de Bombeiros? Vocês vão responder para a gente em detalhes, depois do intervalo que é bem breve. Então você de casa, continue conosco. Aprenda aí noções básicas de primeiros socorros hoje, com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. A pausa é rápida, daqui a pouquinho a gente está de volta. Você sabe como ajudar alguém caso haja algum tipo de acidente, um corte, um acidente de trânsito, um engasgo? Hoje a gente está aprendendo algumas noções básicas de primeiros socorros, recebendo aqui o sargento Lucas Marques e também a soldado Naira da Silva Leopoldo, para a gente entender como proceder em casa. Porque para a gente é difícil, pessoal, como leigos, normalmente o primeiro passo é manter a calma, o que é mais complicado, tentar levar isso em prática, enquanto isso ligar para os primeiros socorros. A gente recomenda, quem tem tempo, tem muitos meios de pesquisa, para a pessoa se pesquisar, se enterar do assunto, assistir programação de televisão, sempre está falando. Por quê? O que causa o desespero na pessoa numa situação de emergência? É a falta de informação. Aqui, que nem quem está vendo hoje, vai se deparar com a situação, já vai ter um pouco mais de calma, porque vai saber algum procedimento para fazer, né? Se eu tenho crianças em casa, se eu tenho idosos em casa, é interessante buscar esse tipo de informação? É muito interessante, principalmente quem tem idoso e criança, porque é muito corriqueiro você se deparar com ocorrências, com pessoas que têm problemas de coração, com pessoas que tomam remédio controlado, com a pressão, ou diversos tipos de remédio controlado. Crianças, a criança não nasce bem, saudável, aí a pessoa sempre está se deparando com situações de emergência. No bloco anterior, eu perguntei para vocês a respeito, a gente conversava a respeito dos sangramentos, e ensinamos ali como estancar sangramentos. Mas em que casos, de fato, eu preciso ligar para os bombeiros, para o SAMU, devido a um sangramento? Como eu vou saber se esse sangramento realmente tem a necessidade desse tipo de auxílio ou não? É uma situação bem característica de pessoa para pessoa. Por exemplo, se você está tratando de uma pessoa que tem diabetes, ela vai se cortar, por mais que você faça ali a compressão, segura e firme, o sangramento não vai parar de forma tão simples por causa do problema de saúde, né? Então, assim, todo sangramento que perdurar, ou então que o corte for maior, que você notar que for mais profundo, um corte mais grave, liga para o serviço de emergência, ou então, na dúvida, liga, né? Na dúvida, liga. Vocês vão saber orientar se é necessário deslocar a unidade ou não, né? A gente conversa com a pessoa e orienta, entendeu? E aí, você demonstrou que a gás é o interessante para esse estancamento, mas eu posso usar ali qualquer tipo de tecido que eu tenho em casa? Não colocar sal, não colocar produtos. De forma nenhuma. Sempre tentar estancar com tecido limpo. Se tiver soro fisiológico em casa, umedece com soro fisiológico e coloque em cima do sangramento. Uma questão importante sobre a compressão é que a compressão tem que ser firme e não pode parar. Então, você faz a compressão, enrola com uma atadura e mantém ali. Em filmes, é comum a gente ver ali amarrando determinada região para impedir a passagem do sangue. Tem essa necessidade? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O toniquete é um procedimento, ele é muito específico. Existem casos e casos que você vai usar ou não. Se você usar o toniquete num caso que não é necessário, é capaz da pessoa ter que amputar depois o membro que foi lesionado por causa de um corte simples. O toniquete não é recomendável a ninguém fazer em casa. Certo. Outra situação que pode acontecer, principalmente no nosso dia a dia, são os acidentes de trânsito e as possíveis fraturas, que também podem acontecer com acidentes domésticos em casa ou no trabalho. Como eu vou saber identificar uma possível fratura e o que eu vou fazer ao me deparar com um acidente deste? A fratura tem sinais e sintomas específicos. De repente, a gente tem uma criança pequena em casa. É comum demais você ter um idoso em casa, ele vai tomar banho, cai, fratura ali o fêmur, fratura a perna, fratura a bacia. E de cara você vai notar, vai ter deformidade no local que foi fraturado, pode ter ou não, na verdade. A pessoa vai perder a mobilidade do membro e do local que foi fraturado. Por exemplo, se eu fraturei o meu antebraço, eu já não consigo mexer a mão. É o comum. Você não conseguir mexer a mão. Vai ter a deformação óssea quando é o caso de fratura fechada. Ou então, quando é o caso mais grave, que é a fratura exposta, né? Que o osso vem a romper o tecido muscular e a pele e fica exposto. E de cara você já percebe que tem uma fratura ali. Mas no caso de uma queda em casa, por exemplo, eu devo tentar remover essa pessoa ou não? De forma nenhuma. Se você não tiver o conhecimento para imobilizar a pessoa da forma correta, não deve tentar remover a pessoa. Liga para o serviço de emergência, que foi uma equipe especializada lá, e remove essa pessoa. Normalmente ela vai manifestar que está doendo além do normal, né? Quando existe uma fratura óssea. Ela não vai conseguir mexer também o local, né? É bem característico. Normalmente quando a pessoa já caiu, já não consegue mexer ali o membro, ela já fala, ó, eu quebrei a minha perna, eu quebrei o meu braço. Uma situação que também pode acontecer e nos pegar aí de surpresa é a necessidade da massagem cardíaca. Em que casos isso costuma acontecer, que já ocorreram ocorrências de conhecimento de vocês aqui e de atendimento de vocês aqui em Condônia? E quando que eu vou saber se existe essa necessidade ou não da massagem cardíaca? Um caso que traz a necessidade de massagem cardíaca muito, como a gente já falou, que é o engasgo, né? Que ele traz a parada respiratória e posteriormente a parada cardíaca. E também é comum... Afogamento também existe a necessidade? Exige a necessidade dependendo do grau de afogamento. Afogamento ele tem graus, conforme maior o grau de afogamento, mais vem a necessidade ali da pessoa receber uma massagem cardíaca. Às vezes a pessoa se afoga, mas saiu da água rápido, bebeu um pouco de água, teve o susto, tá tranquila, ela precisa ali que a gente oferece oxigênio pra ela. Às vezes ela se afoga, perde a consciência e entra em parada cardíaca, ela necessita de uma massagem. Às vezes a pessoa tá em casa, ela toma ali remédio pra pressão e esqueceu o remédio pra pressão. Então, tem uma emoção forte, entra em parada cardíaca, né? Tem um infarto. E o que eu vou fazer? A primeira parte, depois que você aciona o socorro, é identificar que a pessoa está em parada cardiorrespiratória. Como é que é feito isso? A gente tem aqui o boneco pra demonstração, vou trazer aqui. É o seguinte, tem um procedimento que é chamado ver, ouvir e sentir, né? Você vai chegar, vai verificar se a pessoa está apresentando movimentos respiratórios, não viu, você vai tentar ouvir aqui, se ela tá respirando, e chega mais perto pra tentar sentir. Literalmente ver, ouvir e sentir. Literalmente, tentar sentir o ar saindo ali das vias aéreas da pessoa. Em literatura, é passado a gente usar os dois dedos maiores pra tentar checar o pulso carotídeo aqui, mas assim, em casa, é muito mais fácil a pessoa checar o pulso braquial, né? O pulso aqui é mais fácil, é mais simples da pessoa sentir, então quem tá em casa, tentar sentir o pulso mesmo, sentir o pulsar, pra verificar se tem circulação. Então, não tem respiração, não tem circulação, constatou, inicia imediatamente a massagem cardíaca. Como que é o procedimento de massagem? A Maria vai demonstrar aqui, ó. Primeiramente, a pessoa movimenta ali a cabeça da vítima pra abrir as vias aéreas, né? Manter, deixa eu ver pra esse lado. Pra manter as vias aéreas abertas, né? Sempre tem essa aqui, essa elevação do queixo e abaixar a testa. Aí, em seguida, através do apêndice estifóide que eu falei no procedimento de engasgo, no adulto, você coloca dois dedos e coloca essa parte aqui da palma da mão, essa parte aqui da palma da mão, pra cima do externo e começa as compressões. O procedimento é 30 compressões pra duas insuflações. A gente sempre vai iniciar com duas insuflações. No ambiente hospitalar, a gente usa o ambu, né? A gente fecha aqui as vias aéreas da pessoa, de forma que o anônio escafe faz duas compressões e inicia o ciclo com 30 compressões. Terminou as 30, faço novamente duas insuflações e 30 compressões. Se eu não tenho o em casa, eu vou fazer... Se for uma pessoa que você conhece, tem um histórico ali, você pode fazer com sua própria boca. Mas aí, a prioridade nos casos de emergência é você manter a segurança do socorrista, né? Porque o socorrista seguro, ele consegue atender a ocorrência. O socorrista que ele acaba se envolvendo na ocorrência, é mais uma vida perdida. Então, como é que a gente faz? Se você conhece a pessoa, fecha a narina dela, levanta o queixo e envolve com sua boca toda a comissura labial da pessoa, pra não escapar o ar. Aperta e insufla duas vezes. No adulto, o ar total do pulmão. Na criança, pequena, o da bochecha. Certo. Quantas tentativas eu vou... Quantos ciclos de 30 massagens eu vou fazer pra tentar salvar essa pessoa? A literatura, ela varia. Às vezes, fala pra gente verificar a cada 2 minutos, verificar a cada 5 minutos. Mas, em média, é essa. Entre 2 e 5 minutos, você verifica se voltou, se não agitava da pessoa. Se voltou, você para e corre pro hospital. Se não voltou, continua até retornar ou até a chegada do médico. Mas, nesse tempo, enquanto o corpo de bombeiros ou o SAMU chegam, eu vou continuar. Não vou parar, não vou desistir. Depois que iniciou, não para. Não para mais. O que pode acontecer é porque o procedimento de massagem cardíaca, ele é bem forte, ele cansa, né? Então, o que acontece? Você nunca pode fazer a massagem cardíaca sozinha, a não ser que seja de extrema necessidade. Por quê? Porque você vai revezar com a pessoa que está fazendo a insuflação. Então, está em casa, sabe o procedimento, chama o irmão, chama o pai, chama até um vizinho para revezar com você, porque senão você vai chegar um momento que você não vai aguentar e vai ter que parar. Uma vez iniciada, não pode parar. E uma vez iniciada, não pode parar. Ah, interessante. Curioso mesmo, né? Existem casos aqui registrados por vocês de pessoas que iniciaram essa massagem cardíaca ali diante da situação e que o resultado final foi de sucesso devido a esse início no local? Sim, sim. Mas recentemente tivemos um caso noticiado em Candeira do Jamari, com um caso de afogamento de uma criança, né? Foi dois companheiros nossos, o Janderson e o... Da criança que foi resgatada do afogamento e ela já chegou ao momento da necessidade da massagem e aí com isso conseguiram o resultado. Mas eu digo de populares, de leigos, alguém que estava em casa e ali iniciou a massagem e obteve sucesso. Já teve algum registro desse? Isso é bem mais raro acontecer, porque a informação normalmente não chega até o público-alvo, né? Aí é mais difícil as pessoas iniciarem o procedimento assim, quem é leigo. Queimaduras. O que também pode acontecer no nosso dia a dia, ali, né? Em casa, um descuido com a criança. Como proceder em caso de queimaduras? A queimadura, ela tem três graus, né? Como é que acontece? A queimadura em primeiro grau é aquela queimadura que só deixa vermelhinho o local, né? Ela não chega a lesionar muito a pele. O que você faz? Ali você pode colocar gelo, pode lavar e cobrir com uma flanela umedecida, um agase, um soro fisiológico, né? E não passa pasta de dente nem nada, tá ok? E ligar para o corpo de bombeiros para receber essa orientação. Pessoal, queria agradecer a vocês imensamente por esse tipo de orientação, realmente é de grande utilidade pública. Infelizmente, o tempo de televisão, ele é curto, ainda há muito o que ensinar, mas o básico, a gente já apresentou de noções para vocês. Vamos deixar o contato, sempre que acontecer qualquer tipo de emergência, devo ligar para... 193. 193, 24 horas, de segunda a segunda, todos os dias. Todo dia. Obrigada, viu, por estarem aqui com a gente. Não, precisando, é só chamar a gente que a gente vem aí. E olha, agradecer também a Celibras, né? Porque é importante a gente levar esse assunto para todos os públicos e a Celibras, mais uma vez, contribuindo conosco para levar, então, este tema a toda a comunidade. Agradecer também a você de casa que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV. Lembrando que o tema vai estar disponível no nosso canal no YouTube, o Canal SIC TV, para você rever, compartilhar com outras pessoas. Espero que você de casa tenha gostado. Ótimo sábado, ótimo fim de semana. Tchau, gente. Até mais, viu? Tchau, gente.